Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é dia de vídeo de looks no provador e eu estou indo com a minha mãe e com a minha irmã no shopping para gravar. Vocês pediram muito, então tá aí. Looks, mãe e filhas. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá joinha, vem aqui me seguir no Instagram e vamos conferir onde eu fui, que shopping eu fui, tudo etc. Aqui no box de informação eu vou deixar tudo aqui embaixo, o dia, o shopping e as lojas que eu fui. Fica ligadinha aí até o final para ver o que a gente gostou mais. Bom gente, a gente vai começar com um macaquinho que custa R$ 139,90 e esse tecido é o que? Que tecido é esse? É, tem um pouco de elastano. Tem esses detalhes aqui, essa estampa e bolso. O meu é P. Agora vamos... Madre, qual é o seu? Minha é G, tamanho G. Minha mãe está com uma sandália da Mundial. E minha irmã, que hoje está participando. Qual é o seu? Esse daqui é o G. E com um tênis da Mundial. Ou Daddy Sneakers. Vocês gostaram? Eu achei que gostei. Eu gostei, mas ele não é muito usável pelo fato de ter dois botõezinhos nas costas para botuar. Então, se você usa, tem que ir até o banheiro, tem que ter alguém para desabotuar e botuar. Eu não consigo mexer nesses botões. Ó. Eu não gostei muito, porque aqui fica meio assim. Eu não sei se é porque as minhas coxas são grossas. Tá vendo? Aqui ficou... É que ele é meio justo no quadril do assunto. É, mas dá para o gasto. Eu estou de Scarpa Mundial. A Mundial podia patrocinar as vinhas. Acho. Sim, que não. E esse foi o primeiro look. Gente, eu vou mostrar para vocês agora um body e uma calça clochard básica. Esse body é o M, que não tinha P. Ele está R$39,90. E essa calça, P$159,90. Eu adorei a calça, gente. Olha. Gente, eu adorei essa calça. Ela tem elástico atrás. Ai, deixa eu arrumar aqui. Tem elástico. E é... Parece lindo. É lindo isso? Acho que é lindo. E bem alta. Gostei. Ficou legal essa combinação. Dá para usar com um tenizinho. Coisa de Scarpa também ficou legal. Com uma sandalinha. Ficou legal. Só compraria o body menor para ficar direito aqui. Karina, o que você achou? Não é seu estilo de roupa, né? Não. Ah, é. Não tinha calça G. Eu acho que tinha que ser G, né? Essa aí é o quê? Essa é M. Ela ficou justa, né? Teria que ser maior. Mas serviu. Mas você não gostaria? Não, não. Usar ele é porque não é meu estilo. Mas... Você, Madre. Eu gostei. É... É tamanho M, não tem maior. Então não deu para a gente fazer uma comparação. O body é G. O seu também, Karina? É. Então ninguém gostou desse do aqui, não. Deixa eu ver uma aqui. É. Parece as costas do presidiário. Parecendo as irmãs petrália. Não rolou. Vamos trocar. Ó, só para mostrar para vocês as costas, gente. Do body, ela é bem aberta. Gostei das costas. Bom, gente. Estamos aqui com um macaquinho. Que é muito grossa. Eu estou de escarpão e minha irmã é de Daddy Snickers. É, esse vai ser o calçado do vídeo inteiro. Não sei o que eu falei. Mas o que você achou? Eu gostei. 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 Não sei se eu gostei muito das mangas. Talvez dessas mangas. Não sei. Ah, é bela de novela. É. E o senhor, que tamanho? Esse é G. Ele está a quanto? Cento e quê? Não sei onde é que está o preço dele. Deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu ver. Está aqui. R$ 159,90. E ele é tipo um crepe, né? Tem um pouco de elastano. Um crepe. É, um pouquinho de elastano ele tem. Mas o meu ficou justo na perna. Porque eu peguei o PP. Eu acho que eu exagerei. Mas eu gostaria assim, ó. No ombro. Eu gostei. O que você achou? Eu gostei também. Achei bem chique. É, gostei. Tem essa coisa na cintura. Essa coisa. Esse cordão na cintura. Acho que dá para usar ele. Ele é meio Batman, né? Então, é essa manga que me incomoda um pouco, talvez. Mas ao mesmo tempo deixa ele com um estilo mais chique, né? É. Eu achei vila de novela. Ficou legal. Curte, gente. Gente, estou com esse conjunto que é muito estampado. Eu não sei se eu gostei. E é um tecido que parece setim. Não tem nada de elastano, tá? Ele lembra um setimzinho. Mas assim, bonitas as peças separadas. Eu já mostrei esse modelo de saia em vários vídeos. Ela é bem alta, ó. Se fosse com outra blusa e a blusa com outra, tipo, essa blusinha com jeans. Agora que eu vi que tem um botãozinho aqui, ó. Nossa, nem dá para ver, ó. Estão vendo o botãozinho? Mas assim, eu usaria separado, não junto. Porque eu acho que fica muita coisa. Vamos ver na minha mãe como ficou. A saia não tem elastano, mas a blusa tem. Tem? Tem. E quanto tá? Você sabe? A blusa R$99,90, essa é o G. E a saia R$179,00. Cara para um. E G também. O meu é o que? PP? Acho que é, né? É PP. O que você achou? Você não gostou? Não. É muita estampa, exatamente. Bem carnaval, né? Em cima ficaria bom uma blusinha branca. Provavelmente. Também é isso. Deixa eu ver junto, vamos ver. É, muito cheirinho, né? Não curti. Next. Gente, estou com um vestido de suede. Suede isso? Parece chamoá. Chamoá suede com elastano, ó. Ó. É uma graça. Olha isso, gente. Com escarpazinho nude. Ele tem uma costura aqui. Não é uma das minhas preferidas aqui embaixo. Eu prefiro que seja aqui. Mas achei bonitinho. Esse tá R$139,90 e é o PP. Tem zíper. Eu gostei. Não sei se eu compraria. Filma as costas. Olha que bonitinhas as costas. Ignore a etiqueta. O que você achou? Eu achei uma gracinha, mas não acho que combina muito com a minha idade. Você não usaria? Muito curtinho. Não. Mas é uma graça. Ele veste super bem. Tá bonito mesmo. Vira, mãe. Não acho tão curto. Não? Não. Gostei. É que eu não gosto dessa costura aqui, ó. Não, eu acho bonito. Foi o que deu, o Evazê. É, não sei. Achei um pouco curto demais. Olha atrás, ó. Como fica curto. Eu não acho que ficou curto. Sinceramente. Karina. Oi. E você? O que você achou? Ah, eu adorei. Achei uma graça. É mais o estilo da Karina, esse, né? E eu gosto dele, dessa cor, porque eu acho que combina com o meu cabelo. Vamos um pouquinho mais para trás. Eu acho que esse tom combina com... Eu acho que esse tom de verde combina com o meu cabelo. É, ruivas combinam com o verde. Eu gosto. Você usaria com esse tênis? Usaria. É que ela gosta dos tênis. Usaria com sandália, sabe? Eu acho que eu usaria na boate. Eu vou usar na boate. Gente, eu amei este cropped com esta pantalona. Vamos falar primeiro do cropped, que eu não sei quanto está. Caraca, R$139,90 esse cropped. Gente, esse é o PP. Caro para um, hein? Ele é tipo uma seda. Uma seda não. Parece uma seda, mas não é, né, gente? Porque não ia... Não ia. Ele tem elástico no punho. Mas é bem bonito, hein? R$139,00, gente. E a calça, uma pantalona, que vocês vivem me perguntando aonde eu compro o meu pantalona. Olha aqui. Ela tem elastano. Essa é PP, mas tinha que ser P, gente. Eu exagerei. Eu, na verdade, achei que era P quando eu peguei em Manoel. Está R$159,00. Então, essa calça está com preço bom. Que pantalona, né, gente? Ai. Peraí. Ó. Ela ficou um pouquinho justa no quadril. Mas ela é alta, ó. Achei bem bonita essa roupa, viu? Só achei o cropped absurdamente caro. E essa roupa é da A Collection. Ela fica... Essas peças estão juntas uma da outra, tá? A Collection. Vamos ver na minha mãe. E aí, mãe? Você gostou? Eu usei super elegante. Essa calça é linda. Que tamanho é essa? A calça é G. Eu peguei errado o meu. E o cropped também é G. É G. Mas eu achei ele bastante decotado. É, teria que colocar um colchetezinho aí, né? Ou um topzinho também, né? Ó. Lux, madre e filha. E aí, hein? Olha, a minha ficou pequena, tá vendo? Tinha que ser P. Que fica coisando os borsos aqui, ó. Olha como fica bonita com o escarpão. É, isso tá funcionando. Eu acho que calça pantalona fica linda com o escarpão. Ó. Ficou lindo esse look. Eu gostei, hein? Muito chique. Chique é, hein? Gostei. Olha o nosso tio apareceu. Adorei. Eu levantei um pouquinho a manga, que eu acho que fica mais bonita. Pica. Mais charmoso. Adorei. Gente, estou com o vestido jeans. Agora, ciganinha. Esse é o P. Achei bonitinho. Achei o preço dele não tão bonitinho. R$ 119,90. E ele não tem nada de elas tanto. A gente é justinho. E minha irmã já tá falando que não gostou. Ele não fica soltinho. Não, ele é meio estranho a modelagem dele. Ele é ombro a ombro? É. Ele é parece das novelas dos pescadores. As costas, gente. É, eu não sei. Eu provei outro. Em outro vídeo, tá? Que saiu sábado. Vou deixar aqui em cima pra vocês. Que parece esse, mas é mais bonito. Então, pra vocês verem aí. Ah, mãe, ficou bonito em você. Ah, não é muito meu estilo, mas eu achei bonitinho. Tamponesa de nobre coração. Que vai todos os dias ao bosque. Colher de linha. Eu, sinceramente, não entendi. Ele ia ficar justo embaixo. É. Assim mesmo. Eu acho que ele tem que ficar assim, né? Parecer. É. A gente é a família dos quadril largo. Não adianta, Fê. Ficar justo no quadril. Tá vendo? Ó. Aqui tá justo. E aqui ficou largo. E atrás dele é mais... Isso aqui eu gostei dele atrás. É. É bonitinho. O modelo dele é mais bonito. Mas eu acho que ele tinha que ser... É, eu não tinha que ir parando. Então, eu acho que ele tinha que ser mais vazio. É vazio, não é? Isso. Isso que fala. Ele deveria ser mais vazio. Parece que ele é com defeito, viado. Tá com defeito. Tá vendo? Tá. Não é isso aqui que ele tinha? Mas é porque... É, então eles não fizeram pras brasileiras. Pra mãe ficou bom, ó. Não tá justo no quadril, tá, mãe? Tá muito. Não, não é muito. Ah, não sei. Eu acho que não vestiu bem. Tá reprovado essa porra. Ele teria que ser mais justo na cintura e mais solta no quadril. Então, é o contrário, querida. É. Se fosse... Então, tem que... Eu não sinto aqui. Tá vendo? Eu gosto aqui pra prender. Porque daí ele fica... Não, não. Não rolou. Isso. Tchau. Tchau. Gente, amei esse cropped. Amei. Olha que lindo. É crepe. Com elastano. Só que ele tá R$89,90, tá? Bem carinho. Mas é lindo, olha, gente. Só fica imaginando se lavar, se vai interferir na cor aqui. Não sei. E a calça... Outra calça. Tantalona. E essa é a P. E tá R$139,90. Eu acho que eu gostei mais da collection, tá? Essa aqui... Essa aqui eu acho que é da... Just Be. Mas é bonita também, ó. Não, mas... Ó. Gostei do estilo. Nossa, tá muito... Tá bem escuro aqui, né, gente? Desculpa. A luz daqui é bem ruim. Gostei. Aqui dá pra ver melhor, gente. Olha. Ó. Ficou show. Amarra ela. Aí, olha como a mãe tá. Vem mais pra cá, mãe, por favor. O que você achou? Achei uma graça. A calça é igual a minha, né? Você achou que ficou esgraçada na... É, ela fica um pouco recuxada aqui, mas o tamanho tá perfeito. E o tamanho é ser na... No bolo. E a camisa? A camisa de tamanho G também ficou uma graça, viu? Quanto tá essa camisa? É R$89,90. Barata, eu. E você, Karina? Não gostei da calça, gostei da camisa. A camisa é uma graça. É, a camisa... Você não gosta de calça assim, né? Não é seu estilo. Não, e outra, assim, com essas pregas esgraçadas aqui. Fica estranho, realmente. Ficou. A minha também ficou. Tão vendo? E na cintura tá certinho. Só que aqui ficou mesmo. Eu acho que é modelagem, é uma feita, né? Não sei. Não, é quad... É, meu quadril é largo também. Mas eu achei que ficou bonita essa camisa com essa calça. Eu gostei. Né? E essa camisa tá barata, hein? Tá mesmo. E o tecido dela, eu gostei muito. Uma graça. Bom, né? Muito legal. Gostinho. Gente, eu troquei a calça. Olha que linda essa crochê jeans. É um jeans bem fininho. R$119,90 e ela é P. Eu achei que é um preço bom. Ela é bem alta. Ela ficou bem rusta, tá, gente? Ó. Eu acho que teria que ser aí um M pra mim. Porque a proposta dessa calça é ficar larguinha, tá? Não é ficar desse jeito, não. Mas mesmo justinho assim, eu gostei. Olha que linda. Fofa, né? Eu não botuei o negócio aqui. Mas eu gostei. Pegaria uma M. E aí? Ah, a sua ficou larga, mãe. Eu devia ter pego o M. A minha... Você devia usar como? Eu devia ter pego o... Então, mas talvez eu tivesse que usar... Olha que graça. Ah, a sua coisa é pra dentro. Tá, deixa eu ver como fica pra dentro. Então, a minha ficou justa. A minha também. Eu peguei GG, ela ficou um pouquinho larga. Ela é curta mesmo? Oi? Ela fica curta. Ela é curta. Porque ficou parecendo que eu tô... Que eu vou na roça pro lado. Como fala? Pula seca. Eu achei mais a roça com a camisa. A minha ficou muito justa. Tinha que ser M. Essa aqui tem que ficar mais larguinha. Ah, eu não quero por essa camisa. Eu não gosto de camisas. Mas eu achei que essa calça ficou bonita com essa camisa. Ficou, mas não dá pra enxergar nada aí. Onde você tá? Onde você tá? Muito obrigada. Ela teria que ser um tamanho menor. Pra mim teria que ser mais real, querida. Ih, é bem fininha essa calça, né? Bem leve. Eu gostei. Gostei também. E aí, Karina? Ah, melhorou. Não sei. Parece que eu vou pular o breve. Eu não gosto disso. Eu acho meio... É, você não gostou, né? Não vou tomar calça dessa, mas nem que eu... Bom, gente, vamos falar dos favoritos. Qual foi o seu favorito? Meu favorito acho que foi o vestidinho verde. Lá da Remy. De suede. Parece que é de suede. Chegou lá suede, sei lá o que que era. Ah, bonitinho aquele. Achei bem bonitinho. Mas o saquinho preto também achei bonito. Tá. E você, mãe? Eu gostei do vestidinho verde. Eu achei que ele vestiu super bem. Eu gostei. E gostei também da calça crochá jeans com a camisa branca. Foram os dois que eu gostei mais. E a pantalona? A pantalona eu não achei que vestiu tão bem. Eu acho que a jeans ficou mais bonita. Ai, gente, eu gostei mais ou menos das coisas. Acho que o mais gostei foi do crópede, que tava caro para um. Crópede com a calça pantalona preta. Aliás, algumas coisas são bem caras. Mas não era coisa assim, nossa, eu não vi nada que falaria, nossa, eu quero levar isso, entendeu? Mas eu acho que o... Eu acho que o crópede com a calça pantalona. E é isso, gente. Vou deixar o Instagram aqui para vocês me seguirem, porque lá vocês veem em primeiras coisas, tudo. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha com as colegas. Essa porra da brincadeira. Compartilha com as colegas, tá? Marca as pessoas, tudo aí. E, meu, o que eu quero agradecer... Ativa a sinalização, o sininho. É, ativa o sininho para receber as notificações. E fiquem ligados para os próximos. Se quiserem sugestões... Se quiserem sugestões, não. Se querem deixar sugestões de lojas para a gente ir, deixa aqui embaixo. Lux, mãe e filhas na... Sei lá, Lux, mãe e filhas na... Na Forer. Lux, mãe e filhas na... Na... Qualquer lugar. É isso. Na Avenida do Rock. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até a próxima e tchau.